Ainda é madrugada De esperança e alegria Com ele um novo dia vai chegar Nos lugares mais distantes Faça chuva ou faça sol O caminho agora é sua morada Lá vai o caminhão cortando a estrada Regaminhoneiro Este canto é pra você Que faz com orgulho a sua parte Regaminhoneiro Rodando o país inteiro Transportar é uma arte De volta para casa A família reunida Ele fala da jornada E na hora do jantar Agradece no coração O trabalho e o pão que Deus lhe dá E assim é esse homem Que quando vai partir Saudade no seu peito faz morada Lá vai o caminhão cortando a estrada Regaminhoneiro Regaminhoneiro Este canto é pra você Que faz com orgulho a sua parte Regaminhoneiro Rodando o país inteiro Transportar é uma arte Regaminhoneiro 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 Este canto é pra você Que faz com orgulho a sua parte Regaminhoneiro Regaminhoneiro Rodando o país inteiro Transportar é uma arte Regaminhoneiro 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 Este canto é pra você Que faz com orgulho a sua parte Regaminhoneiro Regaminhoneiro Rodando o país inteiro Transportar é uma arte Regaminhoneiro